Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para passar para vocês uma atividade que se chama Futebol em Adaptado. Nós vamos trabalhar alguns fundamentos do futebol e do vôlei, mas vai ser de uma forma adaptada. Para isso nós vamos utilizar uma bexiga, nós vamos utilizar algo que dê para você dividir o campo ou espaço que você está. Aqui eu utilizei um barbante e coloquei alguns prendedores com papéis, que são saquinhos de pipoca vazio, que eu utilizei para dividir o nosso espaço. Porque esse jogo nós vamos trabalhar com duas pessoas, né? Por quê? Porque você vai jogar para outra pessoa e você pode chamar alguém que está na sua casa, sua mãe, seu pai, seu irmão ou alguma pessoa que more com você, para praticar esse jogo com você. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como funciona? Nós vamos poder utilizar as técnicas que nós utilizamos no futebol. Por exemplo, eu vou poder chutar a bexiga, eu vou poder cabecear a bexiga, eu vou poder usar o meu joelho para mandar do outro lado. Só que é o seguinte, pessoal, no vôleibol nós temos direito a no máximo três toques para poder mandar para o outro lado, né? Só que no vôleibol não pode ser a mesma pessoa que dá os três toques. Como aqui nós vamos trabalhar de uma forma adaptada e uma pessoa contra a outra, nós vamos poder trabalhar a mesma pessoa dando os três toques, tá bom? Lembrando que nós vamos utilizar também, você pode utilizar o toque, porque o toque é um dos fundamentos do vôleibol. Você pode utilizar a manchete, tá? E você pode utilizar também o corte, tá? Só que você não pode passar direto para o outro lado, tá? Você tem que dar os três toques. Por exemplo, eu vou começar. Então, eu posso começar, eu posso dar um toque, eu posso fazer com o meu joelho e posso dar uma manchete. Ah, não passou. Ponto da outra pessoa. Porque eu tive três oportunidades para passar a bexiga para o outro lado. Para participar dessa atividade comigo, eu vou chamar o Davi. Oi, pessoal. Ele é o meu filho e nós vamos, eu e ele, jogarmos para demonstrarmos para você como você vai fazer em casa. E aí, vamos lá? Vamos. Vamos lá, para o ímpar, hein? Para. Ímpar. Ah, ganhou. Bom, então, você começa. Lembrando, Davizinho, são três toques, tá bom? Beleza. Um, dois, três. Três. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Uh, parece que eu não consegui pegar. Um a zero. Lembrando que no voleibol nós podemos salvar a bola dando um chute, né? Então, nós estamos trabalhando dois esportes em um só, de uma forma adaptada. Foi ponto seu, então? A bexiga é sua. Vamos lá. Um, dois, três. Um. Dois. Três. Um. Ah, ponto meu. Muito bem. Um a um. Vamos ver quem vai desempatar, hein? Um toque. Uma manchete. Uh! Um. Dois. Três. Ah! Dois. Ah, um. E aí, pessoal? Muito obrigada, hein, Davi? Gostou de brincar? Gostei. E aí, pessoal? Tenho certeza que você em casa vai gostar dessa atividade, porque você vai poder praticar o esporte e brincar ao mesmo tempo. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!